Olá pessoal, então o vídeo de hoje é como eu coloquei o tecido na minha parede, né, do meu quarto. Eu escolhi o tecido branco com a estampa floral porque eu acho super feminino. Eu adoro estampa floral, deu bastante trabalho, eu fiz no domingo, uma tarde sim, a tarde inteira levou, claro que eu tive ajuda, mas deu super certo, não precisei pagar ninguém, se eu fosse colocar papel de parede, no mínimo eu ia gastar uns 250 reais, então assim ó, isso aqui foi super econômico e o resultado ficou maravilhoso, ficou super lisinho, não ficou nada, nada, nada de bolha, de falha, eu gostei muito, estou muito encantada, super feliz com o meu quarto, com a parede do meu quarto. Tá, então essa é a parede do meu quarto, que eu vou colocar o tecido na parede, esse é o antes, aqui é a parede pequena, essa é a parede de vídeo, o quarto entre o meu quarto e o da Valentina, ó, tá o da Valentina, todo bagunçado. Aí aqui tem a porta no meio e lá é a parede, ó, a outra parede grande. Daí é aquele tecido lá que eu vou colocar, ó. Ó, na parede, vou começar por esse canto, daí, ó, faltou um pouquinho ali, ó. Eu usei a fita crepe, ó, daí eu colei, pra ficar bem certinho, eu colei a fita crepe ali, ó, em toda a parte de cima da parede, entre a parede e eu vim com a cola por baixo e começar a aplicação. Eu vou usar o recipiente pra colocar a cola e vou dissolver um pouquinho na água. Tô usando essa cola aqui com as cores, que é extra forte. Ó, vou colocar um pouquinho de água, bem pouquinho. Agora eu vou aplicar. Vou começar. Ai, não dá, ó. Agora eu vou vim com essa espátula aqui, ela é de plástico. Pronto. 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 É que aqui, ó, depois eu vou colocar a cola por cima, daí ele... Não, aqui não precisa, porque depois eu vou fazer isso em todo, né? É só pra tirar, só. Por isso que é bom vim retinho, né? Pronto. 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 Agora eu vou fazer na outra parede, na parede maior, fiz a mesma coisa, coloquei a fita crepe em toda a extensão para me ajudar a segurar. Agora eu vou passar cola. 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 Então pessoal, o processo é o mesmo. Sempre passa cola por baixo, vem com a mão alisa, depois passa a espátula, até o final, o mesmo processo. Gente, para finalizar é só recortar com estilete as sobras e as tomadas também. Faz o recorte e está pronto. Depois do acabamento feito ali, empurrando com a espátula, agora eu vou vir com o mesmo, não sei o que, com o rolinho, passei na cola e vou passar por cima do tecido. Para fixar melhor e para deixar bem mais lisinho. Aí vou fazer isso em toda a parede e depois venho com a espátula de novo e dou uma passada. Para me certificar que está bem colada e que está bem lisinho. Gente, isso aqui que sobrou, eu vou esperar secar. Vou vir com estilete e passar em toda a extensão da parede. Tá bom? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.